Eu quero registrar a presença do nosso colega Márcio, que é suplente e vereador do mesmo partido que eu, do Partido Verde. Então, agradecer a presença. Também do nosso secretário, o Godói. Agradecer a presença. E cumprimentar todos os demais. E eu quero aqui aproveitar a palavra livre para pedir o apoio de todos os vereadores no projeto número 3, 2023, que vai entrar nessa casa aqui na próxima semana, que institui o Programa de Pavimentação Comunitária. Nós tivemos, em 2012, quando teve os estudos para a implantação do plano diretor naquela época, quando se implanta um plano diretor no município, se implanta também um plano de ação para o município. Pensando, para os próximos anos, o que o município vai fazer, de onde ele vai arrecadar dinheiro, para fazer aquele plano de ação que foi construído na elaboração do plano diretor. Na construção do plano diretor de 2012, se fala muito em pavimentação. Em pavimentar. E nós temos um grande número de ruas aqui em União da Vitória, tanto é que, a cada sessão, nós temos aqui pedidos de pavimentação de rua, e, às vezes, acaba não acontecendo. Nesse plano de ação, que foi colocado lá em 2012, instituiu um programa de pavimentação comunitária, que nunca foi regulamentado, nunca foi criado no município. Então, a nossa proposta aqui é criar esse programa de pavimentação comunitária. Como ele vai funcionar? Não quer dizer que esse programa vai ser obrigatório. Esse programa é uma oportunidade que a gente coloca à disposição da população para que possa incentivar até a questão do associativismo, para que as pessoas possam se envolver junto com o município para fazer a pavimentação. Nós vamos criar um programa de pavimentação comunitária, onde a população vai participar junto com o município. Parecido com uma contribuição de melhoria, mas aí a iniciativa é dos moradores. Os moradores que entenderem que tem necessidade de pavimentação de uma rua e que eles conseguem, de alguma maneira, participar dessa pavimentação, eles vão ter um formulário, vão preencher esse formulário de adesão e vão entregar ao município. Então, eu quero pedir o apoio desse importante projeto, que não é ideia minha. Já está previsto no plano diretor. Nós estamos aqui regulamentando. É uma coisa que já foi pensada pela população. Senhor vereador, só uma parte. Eu até queria falar sobre isso, que já aconteceram várias ruas nesse sentido. Então, seria só a regulamentação, porque ela não está especificada no plano. Não. Hoje, nós não tivemos nenhuma rua pavimentada com o programa de pavimentação comunitária. Ali no Morro do Cristo, que foi feito em parceria, não teve alguma coisa nesse sentido? Deve ter sido contribuição de melhoria, porque não existe nenhuma lei falando sobre pavimentação comunitária. A pavimentação comunitária, não existe legislação ainda que trata sobre isso. Então, a ideia é regulamentar para que isso aconteça. Volto a frisar, não vai ser obrigatório os moradores fazerem assim. Quem tiver algum bairro, alguma localidade que se ache interessante encaixar nesse programa, vai assinar esse termo de adesão, vai encaminhar à prefeitura, a prefeitura vai elaborar todos os projetos de pavimentação, vai licitar a obra e aí os moradores vão participar em conjunto com o município dessa pavimentação. Então, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os vereadores tenham e peço apoio para que todos possam votar a favor desse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.